Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre o Bolsa Família, que acabou pra muita gente. O Lula tirou um monte de gente do programa, fizeram um anúncio aqui dizendo como se tivesse aumentado, que incluíram 1,3 milhão de famílias no Bolsa Família, mas na verdade diminuíram. Vamos entender esse assunto aqui, o número certo disso daqui, e apontar a curiosidade, né? Sempre a gente que tinha eleição aqui no Brasil, que o PT disputava eleição, ele acusava o outro candidato de acabar com o Bolsa Família, né? Quando era o Geraldo Alckmin, que estava disputando com o Lula, não, o Geraldo Alckmin vai acabar com o Bolsa Família, o José Serra vai acabar com o Bolsa Família, o Aécio Neves vai acabar com o Bolsa Família, e não sei o que lá. Acabou aqui. Quem acabou com o Bolsa Família mesmo, quando foi eleito, foi o PT, né? Era lógico que seria isso. Essa notícia foi sugerida por Procura o Agiota com Alzheimer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que cara de pau do pessoal do PT, né? O Ellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, que é o ministério que cuida do Bolsa Família, divulgou um comunicado à imprensa aqui, dizendo que, olha só, busca ativa garante inclusão de 1,3 milhão de famílias no Bolsa Família. Olha só, em julho, 300 mil famílias passaram a contar com benefício, resultado do trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Ou seja, eles dizendo que o Bolsa Família aumentou, né? Você lendo isso aqui, a impressão que dá é que o número de pessoas no Bolsa Família aumentou ao longo desse tempo, né? Que eles trouxeram mais 1,3 milhão. Só que como o pessoal aponta aqui, na verdade, ele divulgou um dado enganoso. Por quê? Se você pegar o número total de pessoas no Bolsa Família no dia 31 de dezembro, no dia do Bolsonaro, o Lula tirou 2,1 milhões de pessoas. Então, ele tirou 2,1 milhões e incluiu 1,3 milhões. Ou seja, tem 700 mil famílias, mais ou menos, aqui. Não, tirou 2 milhões, então, né? É, a conta é mais ou menos essa daí. Mas, enfim, aqui, ó. Tinha 21,9 milhões de pessoas no cadastro do Bolsa Família, que, no caso, no dia 31 de dezembro, era o Auxílio Brasil. Quando o Lula entrou, o que ele fez? Tirou o Bolsa Família de um monte de gente. E continuou tirando. Esse mês, ele tirou de mais um monte de gente aqui, ó. E aí, ele trouxe outras pessoas, né? Por quê? Qual que é a lógica do Lula? O PT sempre usou o Bolsa Família em esquema de compra de votos, de tentar trazer votos de gente amiga do PT. Então, ele tirou do Bolsa Família um monte de gente que ele considerava que não era da base eleitoral dele e trouxe gente da base eleitoral dele para o Bolsa Família. Mas, nessa brincadeira, acabou com o Bolsa Família de um monte de gente, né? É o que eu falo pra vocês. É a hipocrisia da esquerda. O PT sempre acusou os outros, sempre disse que os outros iriam acabar com o Bolsa Família. Não, e pode ter certeza. Na próxima eleição, em 2026, sabe o que vai acontecer? Eu não sei se o Bolsonaro vai concorrer. Quem é que vai ser? Quem é que vai concorrer contra o Lula em 2026? É lógico que o Lula vai tentar a reeleição, se ele não cair por impeachment. É lógico que ele vai tentar a reeleição. E você pode escrever o que eu tô falando. Ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar, olha só, o fulano de tal, sei lá, o Zema, não sei quem é que vai concorrer contra o Lula em 2026, mas o fulano de tal vai acabar com o Bolsa Família. Se for eleito, eles vão acabar com o Bolsa Família. Eles são nazistas, fascistas, não quer dizer que lá. Esquecem de avisar que o Bolsonaro foi o principal responsável por aumentar o valor, né? Lembra, quando o Bolsonaro assumiu, o valor do Bolsa Família era R$190,00 por família. Agora é na faixa de R$600,00 por família. Isso foi outra coisa também. Eles falaram em determinado momento que aumentou o benefício para médio por família, né? Só que, na verdade, caiu o benefício médio por família. Aqui, o Ministério também não menciona a redução do benefício médio de R$705,00 em média por pessoa para R$684,00 em média por pessoa em julho. Ou seja, o Bolsa Família, o Lula inventou essa história de que vai pagar por filho, por mulher, não sei o que lá, né? Vai dar além dos R$600,00 do Bolsonaro, ele deu mais R$150,00 por filho que a mulher tivesse. Só que ele está reduzindo isso daí, ele está aceitando menos, está questionando os dados do pessoal e nisso está chegando a valores menores aqui em julho, né? Enfim, é realmente uma tristeza isso daí, é uma coisa ruim. Enfim, o que se tira disso daqui é que o Lula está acabando com o Bolsa Família, está diminuindo o quanto que paga por família e diminuindo o número total de pessoas no Bolsa Família, né? Veja, é lógico que todo programa de assistência social tem por objetivo realmente reduzir o número de pessoas que está na dependência desse programa. Então você poderia achar até que é uma coisa saudável você tirar a gente do programa, né? É o que se espera, que no futuro o Brasil seja um país muito mais rico do que é hoje e que, portanto, as pessoas não precisem recorrer à Bolsa Família e coisa e tal, que elas tenham emprego e consigam trabalhar e coisa e tal. Só que a verdade é que a economia não está melhorando, né? Do ano passado para cá, o que a gente teve foi uma piora da economia com o Lula, uma piora da expectativa econômica, uma piora no desemprego, uma piora em todos os aspectos. Então não é esperado que tivesse menos gente no Bolsa Família agora. Ao contrário, era esperado que tivesse mais gente no Bolsa Família, né? E, bom, pelo menos tem que reconhecer que a Poder 360 e alguns outros veículos de milha também apontaram a hipocrisia do comunicado aqui do governo Lula, dizendo que não, que melhorou o Bolsa Família, que não sei o que lá, porque é lógico, né? O governo vai dizer que está melhorando tudo. Não, se você acreditar no que o governo diz, é o que eu falo para vocês. O governo socialista, ainda por cima, é igual Cuba, né? Cuba diz que tem a melhor educação do continente, que tem o melhor serviço de saúde do continente. É, só se você quiser acreditar nisso, porque, na verdade, não tem não. É só mentira mesmo, né? E é o que eu digo para vocês. A grande vantagem que a gente ainda tem aqui no Brasil em relação a Cuba, pelo menos por enquanto, é que lá em Cuba eles já acabaram com a oposição, já acabaram com a liberdade de expressão. Ninguém pode contestar essas coisas. Você não pode virar lá e falar, olha só, o sistema de saúde aqui é uma bosta, na verdade. Olha só, a educação aqui é triste, é muito ruim, no final das contas. Não pode falar isso lá em Cuba. Aí fica só o governo falando, aí tem uns idiotas aqui no Brasil que acham que Cuba as coisas são maravilhosas e coisa e tal. Na verdade, eu não sei disso não, tá? Dificilmente eles teriam realmente, acreditam realmente que Cuba é maravilhosa. Eles falam de propaganda mesmo, no final das contas, né? Eles sabem que é uma bosta lá, tanto que no final, quando se oferece para pagar passagem para o pessoal ir para lá, ninguém quer ir. Aqui no Brasil, a gente ainda tem essa liberdade, por enquanto, né? O Poder 360, ela pode apontar, pode ver aqui o documento do governo e falar, olha só, isso aqui é lorota. Na verdade, o número de beneficiários do Bolsa Família caiu, ou seja, 700 mil pessoas. É gente pra caramba, bicho. Para pra pensar, tem quantas cidades no Brasil tem menos de 700 mil habitantes? Um monte, por exemplo, a maior parte das cidades do Brasil, cidade que tem mais de 700 mil habitantes, é uma cidade grande. Esse povo todo ficou sem a ajuda do governo. O governo Lula acabou com o Bolsa Família. Ele que vivia acusando os outros candidatos de acabarem com o Bolsa Família. Quem acabou com o Bolsa Família, no final das contas, foi o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.